Preste atenção nesse ponto, isso é o que conecta o Kenpo ao Kumiuchi, uma das principais conexões do Kenpo ao Kumiuchi, uma forma de Kenpo vulgarmente fugida apenas como Itamino Jiboku, então base, olha o ponto, ele entra onde eu estou, eu podia colocar a entrada de força, qual o ponto então, intercalar o fluxo ao quebramento de pescoço, certo? Então olha, tira o barco, entra daqui, bate, traz, febra, olha o ponto, ele entra, bate, entra, vai, uma vez, olha, bato ele, bato, daqui bate, essa, traz aqui, olha, isso aqui, tira, bate, trago, entra aqui, bato, olha o ponto, bato, entro, daqui bate, joelho, baixo, suqui, olha, tira, bate, joelho, daqui, trago desse ponto, olha, puxa, controla aqui, olha, desse ponto aqui, bato, suqui, olha, o ponto, peito, entro aqui, entro, bato, joelho, daqui, entro desse ponto, passo aqui, olha, puxa o ombro, pescoço, olha, suqui, tira, bato, entro, venho aqui, rindo, bate, entro, 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 e último, olha, suqui, entro, bate, entro, joelho, bate, entro, daqui, trago, controla, traqueia, pato. Tchau, tchau.